Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Pessoal, temos aqui um Xiaomi Mi Max 3 versão 4 de ranco 64 global. Como vocês podem ver, foi enviado aqui já do armazém Espanha direto pra mim, pra quem não sabe eu tô morando aqui na Espanha, por esse motivo não pago frete, não pago taxas da alfândega, o produto já é liberado direto pra mim, compra foi feita no dia 7 de novembro, foi enviado dia 9 e recebi hoje dia 29, tá certo? Vou deixar os links pra vocês aí na descrição do vídeo, você querendo comprar o seu Mi Max 3, do site que tiver mais barato eu vou deixar aí, Gearbest, Banggood, Geekbuyne, o que tiver melhor o preço eu vou deixar pra vocês aí. A embalagenzinha padrão da Gearbest no mundo todo, é essa mesma porcaria que não protege nada, né? Mas tá aqui a caixinha, Mi Max 3, global. Tela de 6.9 polegadas Full HD Plus, bateria de 5.500 mAh, bateria monstro, hein? Câmera dupla, traseira, Snapdragon 636, caixinha bonitinha do Mi Max 3, branca, diferente do padrão da Xiaomi, que é sempre aquela caixinha preta. Vamos abrir ela agora aqui pra gente dar uma conferida. Bom galera, vamos tirar aqui o lacre, paguei por esse aparelho na Gearbest, 941 reais, equivalente a 941 reais. Já com frete incluso, como eu falei pra vocês, frete gratuito, armazém Europa. Vou abrir aqui a caixinha, tá aqui o aparelho, vamos tirar ele, e vamos ver o que vem mais na caixinha aqui. Desse lado é chavinha, tá aqui dentro uns manuais, dual nano SIM, gavetinha híbrida, padrão, aceita expansão de memória, já em inglês, é a versão global. Vou botar esse aqui, e o carregador também no padrão europeu, que é o mesmo brasileiro. É um carregador padrão, coloquei de volta aqui, cabinho USB tipo C, Xiaomi até que enfim, né? Tipo C no Mi Max 3, diferente do Redmi Note 6 Pro que a Xiaomi colocou, aqui mais nada, tá gente? A Xiaomi colocou um micro USB, então ele não vem com uma case, não vem mais nada, vamos abrir ele aqui, vamos pegar o aparelho, né? Vamos tirar aqui esse lacre da parte frontal do aparelho. O aparelho é grande, hein? É grande o bicho. Vamos iniciar ele aqui e eu já volto com ele configurado aqui pra vocês. Bom, tá aí então galera, aparelho já todo configuradinho, desbloqueio de digital também já tá configurado, vou testar aqui pra vocês. Olha lá, bem rápido, ó, tá vendo? Bem preciso. Bom galera, o que é legal desse aparelho, né? O design dele é muito bonito, tela 2.5D com as bordas arredondadas, né? Aqui embaixo vocês podem ver que só tem a saída de alto-falante, entrada USB tipo C pra carregamento de transferência de dados. Desse lado aqui a gavetinha híbrida pra inserção do SIM card e do cartão de memória. E aqui em cima, galera, ó, ele tem entrada pra fone de ouvido e sensor infravermelho também. Bacana desse aparelho, hein? Aqui do outro lado realmente só o botão power e volume mais e menos. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Já tem o aplicativo, já padrão, pra você poder acessar e configurar os seus dispositivos pelo infravermelho. Legal isso. E outro ponto também interessante aqui, ó, rádio FM, galera, rádio FM. Então legal, o aparelho manteve a saída P2, na verdade a entrada, né? P2 pra fone de ouvido, sensor infravermelho. Aqui atrás, leitor biométrico e câmera dupla, flash dual tone. Uma tela bonita, tá gente? De 6.9 polegadas, uma tela grande. O aparelho é muito grande. O aparelho parece muito com aquele Huawei Mate 20X que eu trouxe aqui no canal também. O aparelho é enorme, cara. Só que ele não é grosso, ele não é pesado, ele tem a mesma espessura de um outro aparelho qualquer. Aqui, ó, vou pegar pra vocês. Aqui, ó, Redmi Note 6 Pro. Tá vendo? Ele é quase a mesma espessura, é um pouquinho mais grosso. Pouca coisa, cara. Pouca coisa. Acho que é até a mesma espessura. Ele tá balançando por causa da câmera, tá vendo? O ressalto da câmera aqui de balança. Mas eu acho que, ó, botando os dois juntos aqui, é a mesma espessura. Mesma coisa. Pai e filho. Tá aqui os dois, ó. Pai e filho. Vou aí pra vocês. Atrás também, ó. Muito parecidos os dois. Tá vendo? Traseiro preto fosco. Câmera na vertical. Todos os dois também. Mesmo processador. Deixa eu desbloquear esse aqui. Mesmo processador, tá? Bateria desse 4000, desse aqui, 5500. Realmente faz juiz ao tamanho, né? Por isso que ele tem que ser tão grande. Mas eu achei bacana. Eu achei ele grande, um pouco grande, mas gostei da proposta. Nunca tinha tido um Mi Max da Xiaomi em mãos. Esse aqui eu achei legal. Aparelho bonito. Acabamento muito bom. Podem ver aqui a câmera, né? Ela é sobressaltada. Leitor biométrico traseiro. Deixa eu dar uma configurada aqui no desbloqueio facial. Pera aí. Dados faciais já adicionados. Deixa eu desbloquear ele aqui com o meu rosto pra vocês poderem ver. Me enfiei debaixo da câmera aqui, ó. Aí ele já reconhece, tá vendo? De novo. Já vai direto. Show de bola. Faz um testezinho com a câmera aqui rapidinho. Tá aí a câmera dele, ó. Riqueza boa também de detalhes. Câmera dupla traseira de 12 megapixels. E esse smartphone aqui, ele filma em 4K também, tá? Vou botar aqui no vídeo pra vocês poderem ver. Aqui, ó. Vamos abrir aqui as configurações. Aqui, ó. Qualidade de vídeo, ó. Ultra HD, 4K. Full HD, Full HD, 60 frames por segundo, 720p. Show. Fazer agora a câmera frontal aqui. Aqui, galera, ó. Câmera frontal. Uma resolução bacana também. E aqui com o fundo desfocado, tá vendo? Ele já tem o efeito já do software de câmera pra desfocar o fundo da foto. Beleza? Maravilha. Vamos fazer um testezinho de áudio com ele aqui. Parece que ele tem som estéreo. Vamos testar agora aqui. É, ó. Realmente, ó. Já tapei aqui embaixo, ó. Tá vendo? Só estéreo. Mas aqui embaixo é muito mais forte do que aqui em cima, né? Mas ele é só um estéreo mesmo. A telona também. Maravilha. Bom, como eu disse pra vocês, é um rumo global, multi-idiomas. Lembrando que pra configurar o desbloqueio facial, eu tive que colocar aqui nas configurações a região de Índia. Cadê aqui, ó. Configurações adicionais. Aqui, ó. Região Índia. Tá vendo? Se não for Índia, eu não consigo configurar o desbloqueio facial, beleza? Então, foi isso, galera. Mais um unboxingzinho. Vamos tentar preparar um review pra esse smartphone. Bateria parece ser muito boa. 5.500. Um preço acessível também. 4 de RAM, 64. Um processador bom. Não é um processador topzaço, mas é um processador bastante econômico. Com uma bateria dessa, ele deve fazer milagre aí, realmente. Eu acredito que dure aí de dois a três dias de uso normal a moderado, tá bom? Foi isso, então, galera. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like no vídeo, se inscreve no canal. E tamo junto e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Valeu!